Mais uma dica aqui na Clínica Paris com a doutora Michele, micropigmentadora, fisioterapeuta. Vamos falar sobre as novas técnicas de microtatuagem, doutora Michele. É isso aí, Márcio. Hoje em dia existem tatuagens que estão super em alta, super na moda e que as mulheres, de uma forma geral, vêm fazendo. São aquelas microtatuagens pequenininhas com técnica fine line, aqueles desenhos lindos que você pode fazer uma homenagem para a pessoa que você ama ou para algum momento da sua vida e deixar eternizado na sua pele. Quer ter uma tatuagem da qual você não se arrependa e ainda homenageie uma pessoa? Venha para a Clínica Paris.